Pessoal que tá aí no fundo, vamos chegar, cabe muita gente aqui ainda, agora são de mãe Agora, Paego, com vocês, o bloco Que é um dos mais esperados aqui no nosso pré-Canadão do Divino 2020 Com vocês, o bloco do Cléus Alegria de, alegria de, alegria de, alegria de O carnafone de Vinópolis já foi grandioso em sua época, 70, 80 e 90 Porém, estava sendo esquecido, estava morrendo lá na noite de Vinópolis Porém, um jovem audacioso recebeu essa chama do carnaval, por quê? Alegria de... E esse jovem reviveu e recebeu o sonho de estar em perdido Ele trouxe de novo, o lugar da paz e a paz E esse jovem, em fase terminal, no hospital, pediu um bloco do Cléus no quarto E o bloco do Cléus foi lá E esse jovem batia no peito Recebeu a chama e o sonho de participar do bloco do Cléus no Rio de Janeiro E a minha filha? A minha filha? A minha filha? E eu chamo a minha filha, com a sua família Pra poder completar essa festa Porque se não fosse ele, nós ia sair do seu mundo Porque a minha filha? A minha filha? Então hoje, nesse presente, estamos escrevendo uma parte do passado Que será lembrando do futuro Estamos escrevendo, na sala de Vinópolis, um dos melhores carnaval da região do Centro Aéu A alegria te liberta A união te liberta O amor te liberta A paz te liberta A família te liberta O bloco do Cléus é o bloco da família Há cinco anos atrás, uma pessoa teve um sonho Um sonho de uma pessoa só Que só se tornou realidade pela união Por outras pessoas acreditarem que poderia dar certo Jogo Brasil, nossa cantora oficial, Ricardo Almeida E a banda, a nossa bateria, os ritmizam Que é o coração pulsando nessa bebida E a alegria? E a alegria? A alegria! E o nosso lema, a alegria? A alegria! A alegria! Não é só para 2020, é para todos os dias de nossas vidas A alegria! A alegria! Vamos falar de energia! Vamos falar de energia! Cadê a bateria? A alegria te liberta! Cadê os visitantes que estão aqui do Clilópolis? Que estão aqui do Clilópolis? Vem a ir embora a alegria te liberta! E é essa energia que eu quero me dirigir à bateria Tudo foi possível porque todos, todos se envolveram Estamos há um ano ensaiando Obrigado a todos que estão participando desse momento Olha para trás, olha o que é que tem aqui Para ver vocês tocarem Obrigado a banda, obrigado a todo mundo Do Daniel Nosso mestre, chega mais Daniel E num instante eu quero que todo mundo olhe para o céu Vamos agradecer a Deus por esse momento Olha que sol maravilhoso! É carnaval! É carnaval em Divinópolis! Vamos desejar sorte, bênçãos para todos os blocos que vão passar pelo Vitangui Todos, sem exceção O nosso carnaval é da paz O nosso carnaval é da paz E afinal Vamos chamar aqui também a Josi Brasil Agora é com você Josi Afinal O que? A alegria te liberta! A gente vai 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 te liberta! Tua alegria chegou Tem que vir com um sorriso Hoje o comandante te avisou Mais uma vez Tão junto no bloco Eu não sei vocês Mas o meu corpo arrepia Todos os minópolis Tem que vir com um sorriso O comandante te avisou Corpo do pão A alegria te liberta Debaixo do que é o do pão O sorriso contagia Nas ondas marquitas Vai dando um rosto alegria É o rio que puxa o amor O caminhão é o golpe da folia O chão que liberta A alma é a moça da vida A mim não existe A solução é a família Nós somos todos irmãos Que dividem uma alegria O do bloco do teu coração O teu regras é espiar O seu envolvente 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 E 2住m Música